Pessoal, vou fazer a demonstração desse relógio da Champion. Ele é um relógio digital, espelhado, ele é lançamento da Champion. Ele marca hora, data e segundos. Olha que maravilhoso, gente. Ele é muito, muito bonito. A pulseira dele é modelo esteirinha. A trava é super segura, ela tem duas travas, uma e a outra. Olha que lindo, gente. E ele tem um ano de garantia, certificado, e também acompanha o kit semijóia. De coraçãozinho, olha que lindo. E os brincos são de pedra.